Alguns anos atrás, um jogo se popularizou. Mais especificamente, um site onde você entrava e passava por várias e várias fases contendo quebra-cabeças, jumpscares e muita coisa amaldiçoada. Isso mesmo. Estou falando de Lomando. Ou, como é conhecido no Japão, Fancy Island. E talvez esse vídeo seja até um pouco nostálgico, já que você pode lembrar dele em meados dos anos 2000. Eu lembro que ele era uma febre, inclusive, na minha escola, onde várias pessoas tentavam entrar no site, resolveram os quebra-cabeças e era tudo em um idioma desconhecido e todo mundo se cagava de medo. Mas você sabia que existe muito mais nesse jogo do que aparenta? Ele conta uma história de um parque abandonado, da qual você explora e tenta livrar de uma terrível maldição. Isso mesmo. Ele é um simulador de uma casa assombrada e é dele que nós vamos falar hoje. Então, vamos começar com o jogo em si. Vamos jogar e zerar juntos. Música O jogo começa com uma porta para uma casa abandonada e possivelmente amaldiçoada. Então, como qualquer pessoa normal, você clica e entra. Você é apresentado a uma sala com três bonecas e quatro espelhos. E bom, você pode clicar em todos eles e cada coisa vai te levar para um local diferente. Mas, vamos seguir a ordem correta. Você vai clicar no quarto espelho e você será colocado em uma área com duas portas. No centro, você tem um aviso dizendo que o lugar que você chega em qualquer uma das portas será o mesmo. E bom, dentre essas duas portas, eu vou dar um pequeno spoiler. A da direita é um caminho muito mais fácil. Então, vamos por ela. Você entrará em uma sala contendo vários baús e uma porta que está trancada. Você precisa acertar o baú que contém a chave ou então... Bom, chato, mas continuando. Com a chave certa, você pode entrar e avançar para a próxima parte. Você será colocado em uma sala com um conjunto de portas japonesas. Você tem a esquerda e a direita. Então, bom, é um 50-50. Caso você escolha errado... Bom, a escolha correta será na chave da esquerda, onde você encontrará um papel com o código 2648. Com isso, você pode voltar, literalmente, voltar as páginas até Main. E agora, podemos ir para o segundo espelho. Você será mandado em uma sala com várias janelas que flutuam e basicamente dizem caos, caos, caos repetidas vezes. E todos eles também são interativos. Mas o que nós vamos fazer aqui é clicar no coração. E bom, nós somos colocados em uma sala escura, com algumas janelas no chão. E se você tentar passar para a próxima sala... Você toma um jump scare e morre. E bom, agora voltando, e podemos começar a explorar. Você vai ver vários corpos com letras. Além disso, você também pode perceber alguns painéis soltos na parede. Dois deles contêm a resposta, na ordem correta das letras. E um deles contém um botão. De acordo com os papéis que nós vimos, o código correto é DBDA. Nós vemos uma cena rápida de uma mulher fantasmagórica sendo esmagada por espinhos. Nós podemos entrar e nós vemos o corpo dela esmagado em um machado no chão. Esse que nós podemos pegar e ser esmagado também. Bom, veja bem. Você tem que apertar o botão vermelho depois da cutscene para retrair os espinhos. Ou então, você será pego na mesma armadilha. E agora sim, nós podemos entrar, pegar o cutelo e avançar. A próxima sala é um quarto japonês com um panfleto no chão. E ele vai dar uma senha que será necessária mais para frente. Avançando. Nós vamos parar no mesmo quarto. E mais uma vez... Somos atacados por um espírito rapidamente, mas com um facão conseguimos nos defender. E agora, podemos seguir em frente. A próxima sala contém várias bonecas com uma de cor diferente. Quando nós clicarmos nela, nós começaremos um minigame. E basicamente, precisar clicar em várias bonecas antes que o tempo acabe. Você vai estar aqui 30 segundos para esmagar 15 bonecas. E bom, conseguindo. Somos parabenizados e podemos avançar. E finalmente chegamos na galeria. E bom, você pode clicar em qualquer lugar. E você vai parar em uma sala muito esquisita. Bom, com o único código que nós conhecemos, sendo 2648, nós tentamos colocar ele e então... Recebemos outro código, que maravilha. Dessa vez, 4527. Com essa rota concluída, podemos voltar para o começo e ir para o primeiro espírito. Esse será jogado numa sala esquisita, com um rosto, com uma máscara, sendo essa página chamada Elizabeth. Então podemos presumir que seja o nome desse espírito. Você pode clicar na cabeça e várias outras aparecerão. Então, cada uma delas vai te levar para um lugar diferente. Mas o nosso objetivo aqui é clicar na máscara um pouco maior. Isso vai nos levar até o palhaço. Ao lado dele, nós temos um dispositivo para inserir um código, que infelizmente nós já sabemos qual é. O panfleto que nós pegamos continha o código. E ele é direita, esquerda, baixo, baixo e cima. Clicando no palhaço, nós conseguimos uma porta. Somos colocados em uma sala com um pequeno botão no meio. Clicando nele, uma janela escrita, me ajude, ou socorro, em japonês, será mostrada. Fechando, outra aparecerá. Você pode continuar fechando todas, até que eventualmente... Estamos colocados em um combate contra um palhaço chamado Piyama. E decora esse nome, pois ele será muito importante mais pra frente. Basicamente, aqui há um duelo de pedra, papel e tesoura, onde você pode escolher a opção e tentar vencer. Tchau, 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 tchau. Vem sendo um dele, nosso acesso é liberado. E então... A Pedra do Espírito, nós conseguimos a primeira parte de um código, que será muito importante no futuro. E com isso, podemos voltar até o menu principal. Clicando no segundo ponto, nós avançamos de volta pra aquela tela que nós já conhecemos, mas agora vamos clicar nos olhos. Nós chegaremos na sala muito bizarra, contendo dois corpos, um texto que mistura vários idiomas e é intraduzível, e dois olhos piscando rapidamente. E nós vamos clicar mais uma vez. Na página seguinte, coloca você com um vídeo no YouTube. E clicando nele... Era apenas mais um bait. Seguindo em frente, você pode clicar no buraco no meio da tela. E bom, mais um vídeo no YouTube com um outro quebra-cabeça. Dessa vez, nós vamos conhecer pela primeira vez o Yuka no Shonen, ou a criança ou garoto YouTube. Ele é um espírito que não é maligno e que vai nos ajudar através de alguns quebra-cabeças. Um caso. Sim, um vídeo animadinho, com um batidinho legal, onde ele vai mostrar várias cartas com números diferentes. O que você tem que fazer é pegar todos os números de cartas em vermelho e colocar eles como uma resposta. Bom, esse é o código certo, caso você também queira fazer. E acertando, temos acesso a uma porta. Outro junto com ele. E mais uma porta. Você pode clicar nos olhos para estourá-los. E fazendo isso em todos... Uma nova porta se abre. E novamente, mais uma sala com um quebra-cabeça de estourar cabezas. Dessa vez, você tem que estourar todas antes que elas se regenerem. E mais uma porta se abre. Uma nova sala com dois rostos bem assustadores aparece. E uma porta em cima. Seguindo por ela. Essa sala é um tanto... Intrigante. Dependendo da imagem que está no fundo, você será levado para um lugar aleatório. Então, temos que acertar o timing exato. Então, vamos tentar a primeira vez. E bom, nós conseguimos de primeira. E chegamos na página tokonoma.htme. E temos aqui várias coisas para serem exploradas. Primeiramente, podemos interagir com o pergaminho na parede. E nós conseguimos chegar novamente no enigma do palhaço. Mas dessa vez, nós vamos colocar o mesmo código. E seremos levados para outra sala. O mesmo quebra-cabeça de estourar todas as cabeças. Quanto as homagóricas, desbloqueamos outra porta. Um jumpscary mais uma vez. E, novamente, lutaremos o jovem por. A diferença é que agora você está envenenado. E todo turno levará 5 de dano. Mas, se aproveitando da facilidade da tesoura, podemos vencer. O Trumpscary avançando. E a segunda metade daquele quebra-cabeça. E agora podemos voltar até aquela sala japonesa. Chamada tokonoma.htme. Você vai ter uma das luzes para apagar. No caso, eu recomendo que você aperte a da direita. Caso você aperte a da esquerda, você vai ter uma sequência de jumpscaries que não vai ser muito legal. Fechando a luz correta, você pode abrir a porta e acessar uma outra sala. Na sala dos olhos, tem mais um código para ser inserido. E, dessa vez, nós também temos um código de 4 números que nós pegamos anteriormente. Nós somos jogados em uma sala estranha com várias centopeias caminhando. E um chão ensanguentado. Quando colocamos o mouse na porta, somos jogados lá para cima. E temos que descer novamente. Porém, na terceira vez, somos visitados por um fantasma. Chamada Abias. E ela não vai fazer nada. Vai ficar apenas olhando para você. Então, vamos seguir em frente. Mais um código. Mais um jumpscary. E podemos voltar para main.html. Ligamos no primeiro ponto. E na primeira cabeça. Estamos colocados em uma página chamada Akeru.html. Com uma infinidade de texto em vermelho. Porém, apenas um link desses é clicável. Encontrando, são os jogados em puzzle.html. E então, de acordo com o código que nós encontramos, finalmente podemos avançar. E novamente, nós chegamos em uma página que nos mostra um vídeo do YouTube. De novo, do garoto YouTuber. Bom, se você não entendeu nada, basicamente é um quebra-cabeça. Onde você tem que colocar as respostas corretas do que foi jogado na sua vez. Por exemplo, no começo do vídeo, ele escolhe pedra. E depois, mostra que ele foi o vencedor. Portanto, se ele jogou pedra e foi o vencedor, nós jogamos tesoura. Seguindo essa lógica, nós temos o código tesouras, pedra, papel, pedra, pedra, tesoura. Agora, nós somos jogados em uma sala escura. Um espírito está à frente. Nós não podemos fazer barulho. Você pode procurar na sua direita ou na sua esquerda por uma arma. E armado com ela... Bom, acho que nem espíritos são páreos para uma boa bala de espingarda. Na próxima sala, vai estar com o link quebrado. Brincadeira! Era, na verdade, um disfarce para você baixar a guarda e ser cercado pela espírito cirurgião. Mas, com a nossa boa doze em mãos, conseguimos derrotá-la também e seguir em frente. Vamos colocar em uma sala escura, onde não podemos ver a frente. Na direita, temos um mapa mostrando onde estamos. E aqui, dando para avançar, nós avançamos um quadrado. Porém, apesar de parecer fácil, só seguir o caminho que está marcado ali embaixo, existe um porém. Existe um pegadinho. Às vezes, quando você clica para avançar, um espírito pode aparecer. Mas, lembre-se, você tem uma doze. E, com isso, você consegue explodir-os antes deles chegarem. Basta clicar no meio. Então, basicamente, você pode seguir o caminho, ruxando e clicando no meio para matar o espírito que tiver na sua frente. Que nem um do slayer. Chegando ao fim, avançamos para uma escadaria assombrada. Ainda com a nossa doze em mãos, podemos seguir em frente e matar mais um espírito. Repetindo mais uma vez o loop, no melhor estilo PT, porém, não mate a criança, pois ela não fez nada de errado. Repetindo mais uma vez o loop, no melhor estilo PT, você terá uma gravação. Infelizmente, antes de descobrir o código, nós fomos emboscados pelo Piyayama, sim, o mesmo que nós enfrentamos. E ele quebra a nossa fita, antes de descobrirmos o último código. Mas, prosseguindo, encontramos também uma espécie de referência, que nós usaremos mais pra frente. Somos colocados em uma sala nojenta, cheia de vermes e um cadáver em decomposição. À direita, nós avançamos e somos colocados em uma sala esquisita. Não! E, mais uma vez, somos atacados pelo espírito que nós podemos chamar de Kagebuchi. E ela utiliza o seu poder para nos transportar para esse banheiro, onde estamos presos e temos que fugir. Encontramos uma porta trancada, uma caixa com pregos e, no segundo banheiro, um código 7091. Arrancando o posto na parede, temos uma chave Phillips. Depois de levar outro jumpscary de uma cabeça caindo, podemos vir aqui no espelho e disparafusá-lo com a chave Phillips. Inserindo o código que nós descobrimos, temos um martelo que podemos usar para abrir a caixa de madeira. E, com a chave em mãos, podemos abrir a última porta. Temos um grande corredor e se estende até além do que podemos ver. Seguindo em frente... E aí E aí Temos que escolher rapidamente, enquanto a criatura nos persegue. Com a nossa espingarda, nós não conseguimos derrubá-lo, e eventualmente você pode chegar em um beco sem saída. Apesar disso, é bastante comum. Não desista, pois há uma forma correta de sair daqui. Você só precisa acertar a ordem. Afinal, é um labirinto, e você vai morrer. Então, continuando nossa fuga, conseguimos encontrar a saída. Somos jogados de onde nós estávamos, e finalmente podemos prosseguir para o quebra-cabeça, e nós pegamos as duas partes. E finalmente, depois de tudo isso, pegamos mais um código, e podemos voltar para a outra sala. E bom, usando aquela tabela que nós vimos de referência, e colocando o código que nós descobrimos na outra sala, nós temos esses resultados. Bom, não vamos ficar tímidos agora, né? Vamos subir nesse trilho que tem uma metralhadora implantada, e vamos para mais uma aventura. Basicamente, você vai atirar em tudo que se move, sejam olhos, caixas, fantasmas, o que for. E sim, pode rodar a música do Doom Slayer. E sim, pode rodar a música do Doom Slayer. Uh, tá. Isso foi da hora. Vamos prosseguir para mais uma sala. Vamos colocados em uma sala com uma parede bem grande, quadros na esquerda e na direita, e uma porta que está selada por alguma barreira mágica. Clicando no quadro dos olhos, somos levados até a sala do monstro de olho. E bom, já lutamos contra outros inimigos, vamos lutar contra ele também. Então eu queria dar um destaque para a música dessa luta, que é muito da hora. E bom, já lutamos contra ele. E bom, depois de derrotar ele, podemos avançar e pegar o seu tesouro. A espada. Hum, uma espada que é capaz de matar seres mágicos. E a descrição dela diz, uma espada mágica resistente a teleportes forçados e pode derrotar certos inimigos. Pegando ela, podemos finalmente derrotar esse espírito chamado Security. E com ela fora do caminho, podemos avançar. Voltando, podemos ir para o outro quadro e chegar em um típico salão. Um corretor japonês, com paredes desmanchando. Ah sim, hora de enfrentar nossa inimiga de velha data. Não dessa vez. Depois de ter exorcizado a Kageboshi, agora estamos em um minigame. Bem parecido com aquele outro que a gente já jogou. Dessa vez vai ser mais difícil, porém com mais passos. Temos que matar as bonecas e suas cabeças que vão voar na tela depois. Mas tudo bem, só precisamos de 10 delas. E, depois de completar, somos parabenizados e jogados na próxima sala. Hum, uma boneca chamando a atenção, balançando de lado para o outro. Clicando nela, temos uma intensa boss fight. Nós temos um tempo para destruir a boneca clicando nela. Ela tem 200 de vida e cada clique dá 5 de dano. Ou seja... E, depois de completar, somos parabenizados e jogados na tela. Você vai precisar de bastante dedo para clicar nela e destruí-la. Enquanto isso, um coração vai ficar bloqueando seu caminho. E até mesmo o Piyama aparece na luta para tentar te atrapalhar, impedindo você de avançar. Caso você consiga destruí-la, você quebra o selo mágico e, finalmente, podemos avançar. Com o selo mágico quebrado, nós voltamos para cá. E podemos finalmente chegar no coração disso tudo. E finalizar o que nós começamos. O verdadeiro inimigo do jogo. Piyama. E esse é Piyama God. A versão acendida, a versão mais poderosa de Piyama. O centro de toda a maldição. E o responsável por tudo isso que está acontecendo no jogo. Para vencer a luta, você precisa matar esses olhos voadores, clicando neles. E, então, clicando nos pontos fracos do Piyama para causar dano nele. Você tem que fazer tudo isso antes que a barra de turno dele encha. E, aí, ele vai tentar usar alguns golpes em você, causando dano. Ou, até mesmo, tentando te forçar a voltar no tempo, desfazendo todo o seu progresso. E, aí, ele vai tentar usar alguns golpes em você. E, depois de conseguir derrotá-lo, nós podemos avançar até o último código do jogo. A parte de cima é 26 e 5,6. Por fim, vencemos Fantasy Island ou Lomando. Bom, e nós realmente temos na galeria de todos os monstros e todos os NPCs que você encontra. Com o nome dos fantasmas e tudo mais. Você pode explorar e ver algumas das referências e outros espíritos que lhe atormentaram durante toda essa gameplay. E, bom, esse foi Fantasy Island. Bom, e agora que você viu o jogo e tudo mais, vamos explorar a história e o que realmente está por trás de tudo que a gente fez e explorou. A história começa com um homem chamado Yukihito criando um parque de diversão chamado Fantasy Island. Ele era gerente desse parque e, apesar de ser a alegria dele, ele escrevia em seu diário várias coisas da sociedade que ele não concordava e também sobre seus pensamentos suicidas e suas lutas para permanecer feliz lutando contra a sua depressão. O seu diário também mostrava a grande espiral, lenta e turbulenta, em depressão e outras complicações e o seu desejo de renascer. Mas, apesar de tudo, Yukihito conseguiu construir o seu parque de diversões como era nos seus sonhos. Um parque temático dentro de uma mansão decorado com todo tipo de decoração, inclusive uma mascote chamada Mimi. Yukihito prometeu para o público que seria um grande lugar para passar férias e descreveu como uma terra de sonhos. É claro, ele também preparou várias atrações dentro desse parque, inclusive um homem chamado Piyama, que seria contratado para fazer truques de mágica. E, bom, com tudo pronto, no dia de abertura, recebendo vários visitantes, um surto de uma doença começou em Fancy Island, onde 17 pessoas foram levadas ao hospital com sintomas virais e o parque foi fechado para a investigação da companhia de saúde. Ninguém sabe exatamente como esse vírus, essa doença, se espalhou, se foi de propósito ou não, mas o que importa é que esse incidente fez com que o parque ficasse fechado e Yukihito não conseguiu reabrir o seu parque. Tendo fracassado e desistido de tudo, o gerente Yukihito se escondeu do público e escreveu em seu diário pelas últimas vezes. Yukihito depois tirou a própria vida e o parque ficou abandonado. Mas a alma de Yukihito não descansou, talvez pela culpa, talvez pelo fracasso em suas costas, e sua alma tomou a forma de uma fantasma chamada de Kanyin no Yoshiro, que é uma fantasma que aparece de vez em quando. E bom, com o parque abandonado e vários fantasmas tomando aquele lugar para si, a mansão que antigamente era o parque temático, o sonho de Yukihito, se tornou uma atração apenas para os mortos. Até que um homem chamado Piyama, através de algum ritual ou alguma magia obscura, tomou o lugar para si e dominou todos os fantasmas tomando o poder daquele lugar para si. Todos os fantasmas agora estavam presos ali e sob as ordens de Piyama, que ordenou que matassem todos os visitantes. Inclusive, um dos fantasmas tomou a forma da mascote do lugar e começou a propagar convites para que as pessoas fossem visitar novamente. E bom, depois de Piyama tomar o parque, você é uma das pessoas que foi convidada a entrar na casa de horrores e acaba ficando preso e tem que achar uma forma de sair. E bom, a história começa assim e depois daí você já sabe o que acontece. Nós conseguimos, através da ajuda de alguns fantasmas, inteligência e pensamento rápido, derrotar Piyama e libertar a alma daqueles que estavam presos ali. Depois de Piyama ser derrotado, todos os fantasmas fogem do local e o parque é, novamente, apenas uma atração abandonada. E este é o fim de Fence Island. Bom, esse foi Fence Island, ou Lomando, um dos sites mais perturbadores e mais bizarros da internet. É um jogo que fez parte da vida de muita gente na década de 2010 e eu achei ele muito interessante e resolvi trazer um vídeo um tanto diferente de um jogo, bom, que é perturbador, mas, né, é um pouco diferente do que eu costumo trazer no canal. E bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, que eu não trago muito, já deixa seu gostei, compartilhe com seus amigos e eu vou ver se eu trago algumas outras coisas nesse nicho. E no mais é isso. Então, muito obrigado se acompanhou até aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. E não esqueça de, e lembre-se, não entre em casas abandonadas ou amaldiçoadas, se possível.